O Alfredo chega agora com mais informações pra gente do setor policial. Alfredo Neto, é com você. Ana, Cristina, esse final de semana tivemos a Operação Saturação realizada pela Polícia Militar pra coibir os crimes de embriaguez ao volante, manobra perigosa e também tráfico de drogas, entre outros crimes. Várias blitz foram deflagradas em vários pontos e drogas foram apreendidas aí com alguns transagoenses. Uma das blitz foi na Avenida Antônio Estevão Leal, lá no bairro Paranapongá e por lá o Getan, o Grupamento Especial Tático de Motos, encontrou aí dois pacotinhos com algumas porções de drogas com um motociclista e dinheiro com ele, preso por tráfico de drogas. Além disso, Força Tática fez duas prisões por tráfico de drogas, duas ocorrências, né? Em uma delas, foi preso dois homens, um de 35 e 32, na Avenida Ramon Marques Leal, com um carro que estava com umas porções de drogas ali, aproximadamente 500 gramas de entorpecente. Dois homens presos após tentarem dar fuga da Força Tática. Força Tática é essa que também prendeu, na noite de ontem, um homem que veio de Andradina até Três Lagoas para pegar dois tabletes de maconha, que pesaram 980 gramas, e iria levá-lo para Andradina, aonde ele teria sido contratado, segundo informações, para fazer o transporte da droga. Durante a Operação Saturação, que durou o final de semana todo, a Força Tática estava fazendo a fiscalização ontem à noite, lá na barreira do Jupiá, quando viram um motociclista passando meio nervoso e acelerando assim que passou pela viatura. Os policiais estranharam essa movimentação, foram atrás do homem, de 35 anos, que estava em uma moto Honda Bros, e ele acabou ali sofrendo uma queda ao tentar passar em alta velocidade pela rotatória antes da ponte que interliga o estado do Mato Grosso do Sul e São Paulo. Com ele, os policiais encontraram dois tabletes de maconha, o mesmo disse que teria sido contratado por um homem chamado Tiago, lá na cidade de Andradina, para vir até Três Lagoas e, por R$ 600,00, fazer o transporte da droga. Aqui na cidade, ele deu aquela desculpa que todos dão. Conheceu, pegou a droga com um rapaz que ele nunca viu na vida, só tinha um apelido de neguinho e que o serviço dele seria só esse. Somente vir buscar a droga, um bico que ele resolveu fazer. Bico esse que lhe custou caro, que vai agora cumprir pena no regime fechado, responder o processo em regime fechado. A droga foi apreendida, a motocicleta rebocada para o parque do Detran, o homem entregue ao sistema prisional e agora a primeira delegacia de polícia civil irá investigar aí, tentar descobrir quem esse Tiago, lá em Andradina, trabalha o conjunto entre polícia MS e polícia ACP e também descobrir quem esse neguinho aqui em Três Lagoas que tinha entregado a droga para ele. Ver se as desculpas dele batem ali e tentar identificar essas pessoas. Mas, nesse total, Ana, tivemos aí 250 pessoas abordadas, revistadas e monitoradas, 150 veículos monitorados, além de 13 autuações, 13 veículos apreendidos, sem contar aí essas quatro prisões por tráfico de drogas que tivemos, além de outras ocorrências também pertinentes à Operação Saturação da Polícia Militar. E, Ana, tivemos uma violência doméstica ontem à noite, lá no bairro Vila Piloto. A Polícia Militar recebeu o chamado de que um homem estaria armado na Rua 3, ameaçando a ex-companheira após agredi-la, e estaria trancado com ela dentro da casa, fazendo ela de retém. Rapidamente, duas viaturas da Polícia Militar deslocaram para o local, duas RP, rádio-patrulha, e, durante a negociação ali com o homem, foi acreditada a entrada para eles, o rapaz se entregou, o rapaz aí que estava desarmado, não tinha arma com ele, os policiais deram voz de prisão por conta da violência doméstica e o levaram para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, junto com a vítima, onde ambos ficaram a cuidados da Polícia Civil, que elaborou o boletim de ocorrência e o inquérito por violência doméstica. Agora o caso será investigado pela DAN, a Delegacia de Atendimento à Mulher Ana. A CIDADE NO BRASIL